Soltam os bichos na mata, deixem fé a madeira Que a esperança reside no verde bandeira Soltam os bichos na mata, deixem fé a madeira Que a esperança reside no verde bandeira Soltam os bichos na mata, deixem fé a madeira Que a esperança reside no verde bandeira E lá vem a escola de moço, canta, canta, canta Se pudesse ensinar a vital pensador E quisesse enxergar a pureza do amor Pois deixou de entender a sua missão Chicote na mantra de sempre toma Agolas e graves, prisão sobre onda Duelos que possam erros de superior Somos o sorriso Somos o sorriso Quem não sabe o que é Deus Não respeita a vida No dil şunu final Para mais a saída Sinto queima seu lar E não cuida dos meus, é pelo hospital nacional, se perdeu Quem não sabe o que é dele, não recebeu a vida Tudo no final, para mais a saída, se tu queima meu lar E não cuida dos meus, é pelo hospital nacional, se perdeu Essa pureza na essência infantil, onde jamais o preconceito existiu Pegou do mal, está naquilo que se vê, e o instinto é nosso jeito de viver Boa, boa, tudo dia, o mar que espera, faz da profecia a liberdade A criança é a luz da nova era, é consciência da humanidade Somos bicho na marra, deixa em pé a madeira, e a esperança reside no verde bandeira Somos bicho na marra, deixa em pé a madeira, e a esperança reside no verde bandeira Saiba meu contigo, abençoado, abençoado, pássaro que pede Seja por mim, um rei iluminado, salve a pão do seu renato, a sagrado de Noé Vai meu contigo, abençoado, 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 pássaro que pede Seja por mim, um rei iluminado, salve a pão do seu renato, faz a arca de Noé Mas eu pudesse, ah, se eu pudesse ensinar, para o tal pensador, não quisesse enxergar A pureza falou, pois deixou de entender a sua missão Meu presidente, se pode na nossa dizer que me doma A bala, as ideias que estão sem lona, duelas que não são ego de superior Sorriso que dança pra pé da flor, quem não sabe o que é Deus Não respeita a vida, último no final, para a nossa saída Sinto quem mais meu lar, e não cuida dos meus É bem no hospital, o nacional se perdeu É bem no hospital, o nacional se perdeu Respeita a vida, último no final, para a nossa saída Sinto quem mais meu lar, e não cuida dos meus É bem no hospital, o nacional se perdeu Respeita a vida, último no final, para a nossa saída E o antigo, onde jamais o tempo consigo existir Nem todo mal está na rima que se vê E o instinto é nosso jeito de viver Boa, 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 meu filho E o parântico te espera, faz a profecia de verdade A criança é a luz da nova era É consciência da humanidade Solta um peixe na mata Deixe em pé a madeira Que a esperança reside no verde bandeira Solta um peixe na mata Deixe em pé a madeira Que a esperança reside no verde bandeira Vai, meu tio, a único sagrado A imensuado, pássaro de fé Seja por mim, porém, por nada Salve a fome, seu renato, a nossa saída de Noé Vai, meu tio, a único sagrado A imensuado, pássaro de fé Seja por mim, porém, por nada Salve a fome, seu renato, a nossa saída de Noé A gente pudesse ensinar Salve a fome, seu renato, pássaro de fracture Obrigado.